Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da Marcha Picada, Ara, Sibeli Fraga, desejo um belíssimo domingo a todos e aproveita para fazer um novo vídeo do Épico da Raça. Épico da Raça é um garanhão registrado no Mangalaga Machador, com 7 anos de idade, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cabalgadas. Observe a morfologia expressiva que tem esse garanhão, isso não é um cavalo, isso é uma nave espacial, observe, esse é show papai, diferente não, estranho, esse é o verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cabalgadas.